E ela dizia pra mim sempre, você tem que mudar e não os outros. Nós queremos que o mundo mude, que meu pai mude, que meu filho mude, que meu irmão mude, que minha sogra mude. Eu quero que as outras pessoas... aí eu vou ser feliz. Se os outros mudarem, eu vou ser feliz. Se o mundo mudar, se mudar o governo, eu vou ficar tão feliz. Se o partido que eu apoio ganhar, eu vou ser tão feliz. Mas não é isto. Não está lá fora. Está em você. E ela só falava isso pra mim, é você que tem que mudar. Eu gosto muito de policiais. Eu acho que a polícia é muito importante no mundo. A gente tem que parar de falar mal dos nossos policiais. Em todos os grupos, há pessoas que se desviam. Há treinamentos que às vezes não foram suficientes. Eu acho que todos os policiais deviam praticar yoga e meditação. Você acha que eu estou brincando? É verdade, eu acho. Eu acho que todas as crianças do mundo deviam praticar. Todas as pessoas deviam ter momentos de silêncio e meditação. Pra você estar presente em si mesmo. Pra não ser enganado pela sombra. Pra não viver no medo. Porque o medo faz com que a gente fantasia a realidade. Conta uma história antiga de Buda também, né? Um homem estava lá no quarto, ele viu uma cobra no quarto, ficou assustado. A noite toda com medo da cobra no quarto, quando ele acordou, era um tronco. É o que a gente fala, né? A pessoa que não está bem treinada, ela vai sofrer muito com as agressões que são. Eu tenho um praticante na minha comunidade, que ele é psicólogo da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ele diz pra mim, a senhora não sabe o que é síndrome do pânico, depressão, sofrimento, medo. Como ficam muito abalados. Seu tempo todo está sob tensão de que posso ser morto. Não é só ser um mato. E a pessoa, e quando abre, o alarme fica aberto, aí reage de uma forma, né? Que não é adequada. Eu fiz uma vez um trabalho no Carandiru, em São Paulo, antes dele implodir, né? E tinha um aluno meu que queria muito trabalhar com detentos e tal. Falei, tá bom, nos Estados Unidos eles fazem isso, vamos fazer a nossa experiência. E fomos lá e ficamos, fazíamos, tentávamos fazer meditação. E teve um jovem que disse pra mim, amanhã eu vou ser julgado. Eu queria que a senhora rezasse por mim. Eu falei, claro. E geralmente a gente não pergunta pra um detento. Se você vai fazer um trabalho, você não pergunta por que você está preso. Porque não interessa, eu estou vendo o ser humano e lidando com ele. Mas ele disse assim, sabe, monge, eu sou inocente. Eu falei assim, você é inocente, mas do que estão te culpando? Ele disse assim, não, é o seguinte, a minha mulher me traiu com um policial. E como ela me traiu com um policial, eu matei, cortei, queimei, enterrei, mas eu sou inocente. Afinal, ela me traiu com o inimigo. Isso é desvio de conduta do pensamento. E Buda dizia que a mente humana deve ser mais temida que cobras venenosas e assaltantes vingadores. A nossa mente não é do outro. Se nós não a conhecemos, não sabemos usar. A criança começa a mexer a mãozinha, a gente acha tão bonitinho, né? Ele está aprendendo como é que mexe isto. Esta coisa, que pra nós, nós já nem pensamos mais como você mexe, né? Como é que eu pego alguma coisa? Como é que eu levo isso até a boca? Estamos aprendendo o tempo todo. A usar o corpo. E temos que aprender a usar a mente. A reconhecer nossas emoções e sentimentos. Não para ser reagentes ao mundo. Eu reajo às situações, não. Eu respondo às situações de forma adequada. De forma que vai beneficiar o maior número de seres. Eu digo que isso é nosso direito e dever de nascença. E que todos nós podemos acessar a sabedoria perfeita. Não uma elite, não um grupinho, mas todos nós. Todas as crianças, todos os meninos do Estado Islâmico. Todos os governantes, até aqueles que a gente fala é muito corrupto. Aliás, corrupto é uma palavra que eu adoro. Vocês gostam, é bonita. É uma palavra bonita. Cor, quer dizer essência. É latim, gente. Cor é o coração, a essência. Quando a gente fala sabe de cor, sabe do coração. Entrou no seu coração. O cor, o coração, a essência, está rúpto, está rompido. Imaginou você o coração partido? Quando briga com a namorada, não faziam isso? Faziam um coraçãozinho com uma flecha no meio, né? Ai, que dor no coração. Que sofrimento. Gente de coração partido. É gente que não vê o todo. Que não se percebe como sendo a vida da Terra. Interconectado a tudo que existe. A cada partícula. E que cuida com respeito e com dignidade a todos os seres. Sem exceção. Isso é ter despertado. E cuidar com todos os seres, às vezes é prender o bandido. Prender aquele que não está se comportando de maneira adequada para os princípios sociais estabelecidos pela comunidade na qual vivemos. Então se não está entendendo, separa um pouquinho e vai pensar. Mas a gente tem tanto separado, né? Dá cada vez mais gente separada, que a gente vai ficar pouco aqui do lado de fora. Mas imagine o contrário. Que é possível as pessoas melhorarem. Se não, não tinha sentido a vida. Se a gente nunca aprende. Se as pessoas não aprendem nada. Então não precisa ter mais escola, porque ninguém vai aprender mesmo. Não vamos queimar todos os livros, né? Vamos queimar tudo, porque ninguém aprende nada. Nós aprendemos, nós nos modificamos. Nós somos processos incessantes de crescimento e modificação. E o que você faz, fala e pensa, de novo eu insisto, transforma a realidade. Eu fiquei muitos anos no mosteiro no Japão, fiquei sete anos. E eu tinha uma bade, monja assim, ombudswoman, né? Ombudsman, a sala de reclamações. Vamos lá reclamar para a professora, porque fulano não está fazendo isso, fulano não está fazendo aquilo. Coitadinha dela, né? Ela tinha tanta coisa para fazer, e lá eu lá a porta. E ela dizia para mim sempre, você tem que mudar e não os outros. Nós queremos que o mundo mude, que meu pai mude, que meu filho mude, que meu irmão mude, que minha sogra mude. Eu quero que as outras pessoas, aí eu vou ser feliz. Se os outros mudarem, eu vou ser feliz. Se o mundo mudar, se mudar o governo, eu vou ficar tão feliz. Se o partido que eu apoio ganhar, eu vou ser tão feliz. Mas não é isto. Não está lá fora. Não é em você. E ela só falava isso para mim, é você que tem que mudar. Eu falava, eu japonesa danada, ela não me entende. Era minha superior, olha que desrespeito. Agora eu tenho cada aluno que me desrespeita, uma gracinha. Ô, carma, agora recebe. Era assim mesmo. Eu achava que eu sabia mais do que ela, não é legal isso? Eu sei mais. Eu sei mais. Até a maneira que a gente fazia as preces, eu queria fazer do outro jeito, porque o meu jeito era melhor. Que era o jeito que fazia no morceiro masculino. Ela falou assim, não, aqui a gente faz assim. Eu disse, não, mas lá eles fazem assim, vamos fazer como eles. Ela falou assim, não, nós vamos fazer do nosso jeito aqui e pronto. Eu não tinha a humildade, né? A humildade de reconhecer um ser que era doce, suave, rígido, firme, mas com uma suavidade. Nunca vi levantar voz, nunca vi ficar, fazer cara feia. Palavrão naquele mosteiro não existia. Eu só aprendi palavrão no Japão quando eu saí do mosteiro. Os oito anos que eu fiquei lá, não vi um, uma palavra pesada. Treinamento. Quando eu fui morar com o meu professor nos Estados Unidos, antes de ir para o Japão, eu comecei a minha prática meditativa em Los Angeles, na Califórnia. Eu já tinha feito, esse ano fazem 33 anos da minha ordenação monástica. É um ano de festa. Mas eu comecei a fazer práticas meditativas muito antes, com o Self-Realization Fellowship, Paramahansa Yoganandaji, enfim, participei de várias outras formas de práticas meditativas, até que eu encontrei no Zen uma grande afinidade. E lá eu fiquei. O meu professor era um monge japonês, que tinha vindo do Japão para os Estados Unidos para cuidar da colônia japonesa. Então ele ficava muito no centro, tem um lugar que se chama Little Tokyo, em Los Angeles, onde ele cuidava dessa colônia. Mas alguns americanos começaram a chegar e dizer, você não quer nos ensinar Zazen? Zazen é prática meditativa. Ele começou a ensinar Zazen, e aí falaram, mas ele não podia ficar muito em Zazen, porque ele tinha que fazer um enterro, tinha que fazer uma missa memorial, tinha que atender as necessidades da colônia. Então pediram que ele saísse e alugar um espaço para ele morar. E assim começa esta comunidade, onde ele dá um atendimento, não só para pessoas japonesas como ele, mas para toda a população local. E é muito interessante pensar que essas pessoas que estavam lá, ele inclusive, vieram morar no solo do inimigo. O inimigo que jogou as bombas em Hiroshima e Nagasaki. E é lá que eles foram. Há um tempo atrás também, este monge que estava lá de tampar o nariz, ele foi um soldado no Vietnã. Ele disse pra nós que ele continua sem poder dormir direito à noite. Que ele ainda sente o cheiro de sangue. Que tem imagens que vêm e que fazem ele despertar. A cada três horas ele acorda meio sobressalto. E que houve uma época que então ele achou, não, eu preciso dormir como todo mundo. Então ele começou a tomar remédios. Remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para acordar. Ele falou assim, mas pra quê? Talvez eu sou o que eu sou. Eu passei por certas experiências e eu vou ter que conviver com elas. Eu me lembrei uma história que um monge que mora nas arredores de Paris, chama Tich Nhatan, ou Tich Nhatan. Tai, quer dizer, professor, sensei, em vietnamita. E que uma vez um soldado americano, ele estava lá no Vietnã, e deram dois amigos, e tinha um bebezinho chorando ali do lado. E o amigo dele, que era um cara muito bom, pegou aquele bebezinho no colo para embalar, e foi olhar, e era uma bomba, e ele morreu. Despedaçado, estraçalhado, né? E este amigo que sobreviveu ficou com muita raiva. Falou, eu vou me vingar. E quando caíram os aviões trazendo os mantimentos, os alimentos, ele pegou os vários sanduíches que tinham ali e pôs pólvora dentro. E levou-o no centro de uma praça. E ficou escondido olhando as crianças. E comiam e morriam com muita dor. Ele achava que estava se vingando do seu amigo que morreu, né? Aconteceu que ele nunca mais conseguiu dormir. E ele então foi encontrar, anos mais tarde, esse monge, que era vietnamita, e dizer para ele o que eu faço. Como que o senhor me ajuda? Como é que eu modifico isto? E dizer assim, só tem um jeito, filho. Não dá para ir para trás. O karma, uma vez cometido, não tem apagador. Você não pode ir lá e modificar. Eu não devia ter dito isso, falou. Eu não devia ter feito isso, já fez. E vai ter resultado. É inevitável o resultado. Mas ele diz o seguinte, você pode cuidar de crianças agora. Você não pode dar vida de novo àquelas crianças. Mas tem muitas crianças, mas tem muitas crianças órfãs. E por que você não cuida delas? E ele começou a fazer isto. E com isto ele encontrou um certo grau de tranquilidade. Nós não podemos modificar coisas que já fizemos, que já pensamos e que já falamos. Mas nós podemos perceber que foi um karma negativo, que não foi benéfico. A nossa mente vai nos dizer, nós não vamos ter sossego. E para ter sossego, nós vamos ter começar a criar karma benéfico. Ações que beneficiem. E nós vamos transformar aquele ser que era malvadinho, vingativo, rancoroso, num ser humano. Que é capaz de amor, de cuidado, de ternura, de respeito. A vida na sua multiplicidade de formas e de momentos. Porque cada um de nós que está aqui, está vivendo um momento diferente. da sua experiência humana, da sua consciência, do seu conhecimento da realidade. E o que eu digo é que nós podemos expandir isto. E perceber uma coisa que é muito maior. E que permeia tudo o que existe, que chamamos de natureza Buda. Queria compartilhar isso com vocês. Eu acho muito importante que em cada lugar que eu vou, primeiro uma coisa. Que temos que ter muita consciência que nós não somos parte do todo. Nós somos o todo manifesto. Cada um de nós é o todo manifesto. Não um pedaço. Não existe pedaços. O todo é o todo. Porque se não tivesse harmonia cósmica, nós não estaríamos aqui. Se um dos planetas, do sistema solar, sair fora, nós desaparecemos. Nós somos o todo manifesto. Não um pedacinho. E, portanto, aquilo que nós fazemos, falamos e pensamos, mexe na trama da vida. Porque nós somos a trama da vida. Da vida e da morte. Não existe uma sem a outra, né? É importantíssimo a gente lembrar que vai morrer sim. E que esse momento é importante. Porque nesse momento você ainda está respirando. E o que você sentir e o que você pensar, está mexendo. Então não é só mujô, né? Mujô é dizer, tudo transforma, tudo passa, né? Então vamos carpe diem. Vamos viver este momento, no máximo deste momento. Não é bem assim. O que você faz, fala e pensa, está mexendo. Está transformando. E de que maneira que você quer transformar? A si e a realidade. Eu quero que haja paz. Eu quero que haja não violência. Eu quero me tornar um ser cada vez menos violento. Mais doce, mais macio. Mas ao mesmo tempo com firmeza. Para que as pessoas acordem, despertem. E sejam verdadeiramente felizes. Porque nós podemos ser felizes. Porque que não somos. É a nossa felicidade, não está em comprar coisas, em ter coisas. Elas ajudam, dá alegria. Alegria não é felicidade. Prazeres sensoriais não são felicidade. São prazeres sensoriais. Mas acessar esse nível de contentamento com a existência. Ano passado me levaram para conhecer Butão. Um professor de Oga, lá de Salvador, me convidou. Ele vai todos os anos para o Butão. Que coisa bonita. É um país rural, né? Todo cheio de pinheiros. Tem pinheiros que são até chorões. É muito bonito. Mas eles criaram aquela coisa maravilhosa que fala de felicidade interna bruta. É mais importante do que dinheiro. Não é o produto interno bruto de um país pelo qual você mete se esse país é bom ou não. Um país deve ser medido pela felicidade interna. Pelo bem-estar das pessoas. Mas todos têm que ter suficiência. Nós só vamos ter contentamento, alegria, bem-estar se houver suficiência. Precisamos ter o mínimo de alimento, de casa, de saúde, né? Educação. Cuidar do meio ambiente. Manter as tradições. Isso nos dá suficiência. E Buda dizia que aquele e aquela que conhece o contentamento é feliz mesmo dormindo no chão. Quem não conhece o contentamento é infeliz mesmo num palácio maravilhoso. Ele também falava de quatro cavalos. Tem um cavalo que vê a sombra do chicote e começa a galopar, papapá, papapá. O outro só galopa se levar uma chicotada no lombo. Aí o terceiro cavalo tem que cortar a carne. Tá! Dói aí. Aí acorda, né? E o último cavalo é quando chega no osso. Alguma coisa como você vai ao médico e ele diz assim. Você tem uma semana de vida. Ai, uma semana. Como é legal viver, né? Ai, eu vou largar esse corpinho. Minha mãe, meu pai, minha cidade. O posto de gasolina é bonito. Apreciar a vida. Porque nós não sabemos quantos dias, momentos de vida temos. E por que reclamamos, resmungamos tanto? Se nós podemos apreciar a vida. Apreciar. Dar valor. É preciosa a nossa existência. É tão preciosa porque ela é muito rápida. Eu não lembro quando eu era bebezinho, mas eu acho que eu ponho o pezinho na boca. Eu engatilhei. Eu fui um bebê um dia. Eu me modifiquei. E tô envelhecendo. Isso não é mal. Isso é da nossa natureza. Que bom. Cada momento de vida tem a sua beleza, a sua graça, a sua dor. Se eu tenho dores aqui a colar, eu lembro das dores que eu tinha na infância. Crescer dói. Lembra de arrancar dente, dente de leite? E quando o dentinho ficava pendurado assim? Ah, era ruim. E a mãe queria amarrar um fiozinho pra puxar na porta porque a gente não tinha coragem de puxar o dente. Doía? Ser criança é difícil. Você tem que lidar com esses adultos. Será que eles gostam ou não gostam? O que eles estão pensando, achando? Eu quero agradar. Eu quero participar. Eu quero fazer parte. Eu quero ser amado. Quero ter carinho, beijinho. Mas estão gritando comigo. Quer dizer que eu não acertei? Dizem que as crianças, quando elas são bebezinho, assim que você dá comida, começam a jogar as coisas no chão. E a mãe fica brava. Ele tá testando. Ah, eu faço isso e a mãe fica brava. Ah, deixa eu ver de novo. Fica mesmo. E nós continuamos fazendo isso, uns com os outros. Em relacionamentos, vamos testando. Vamos ver se vai ficar brava. Ah, ficou. Vou fazer de novo. Ah, ficou. Que legal. Então eu controlo a raiva do outro. Se não me ama, vai ter raiva de mim. Que legal, né? E vai estar na minha mão. Mas imagine você perceber esse mecanismo, porque você vai conhecer a sua mente em profundidade e você vai usar isso de forma diferente. Eu não quero ter ninguém na minha mão. Eu não quero controlar ninguém. Eu quero pessoas livres. Responsáveis por si mesmos. Responsáveis pelo mundo à sua volta. E são bons cuidadores. São pessoas que cuidam e que zelam pela vida. Pelo nosso DNA humano, que é precioso. E se não acreditam em nada, podem acreditar que o DNA humano quer sobreviver. Ele está nos fazendo mais sensíveis à natureza, às outras formas de vida, porque para sobrevivermos, precisamos que haja esse equilíbrio. Que nós, às vezes, humanos, fomos desequilibrando pela nossa ignorância. Portanto, o caminho da sabedoria, do conhecimento, da percepção clara da realidade e das necessidades verdadeiras. Qual a sua necessidade verdadeira? Qual a necessidade verdadeira das pessoas que chegam perto de você? Você pode atender ou não, talvez. Mas pode encaminhar alguém que possa cuidar. Mas não é dar apenas as coisas materiais. Mas dar a pessoas a capacidade do despertar. Esse é o maior presente do mundo. E eu gostaria de estimular os seus neurônios. Que fizessem essas sinapses neurais de despertar. Acorda! Aprecia este momento. E o momento dos momentos. Que é a sua própria vida. Muito obrigada. Aprecia esse momento. E o momento que está chegando. Obrigado.